Pode começar? Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Carolina, eu trabalho na RNP. Boa noite a todos. Prazer em estar aqui com vocês. Meu nome é Manuel Brode, eu trabalho na Capes. E a gente vai falar hoje sobre inovação aberta a serviço da educação. A gente vai compartilhar com vocês uma iniciativa que a gente começou em 2017 e que tem dado muitos frutos para a educação no Brasil. Bom, essa sou eu na piscina de bolinha. Feliz. Na RNP eu trabalho como design thinker e facilitadora de processos de inovação. Eu sou especialista também em inovação, liderança e gestão. E especialmente eu trabalho com soluções digitais para a educação. Então, a gente tem vários programas com a Capes, com o CNPq, FNEP. Então, a gente trabalha bem focado em projetos de inovação para a educação. E só uma pergunta aqui. Quem conhece a RNP? Não vale o pessoal da RNP. Pouca gente, né? Pois é. Alguém ficou conhecendo a RNP depois da Campus Party? Não sei se vocês já viram, mas a gente está com um stand ali. Algumas pessoas. Legal. Bom, a RNP, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, foi quem trouxe a internet para o Brasil há 30 anos atrás. E é quem conecta as instituições de ensino e pesquisa no Brasil. Então, todas as universidades, institutos de pesquisa, hospitais universitários, são conectados pela RNP. Mas a RNP é muito mais que conexão física, conexão de rede. A gente também é um órgão que articula muitas conexões de pessoas, visando sempre transformar o mundo. Começando, então, a nossa conversa sobre inovação aberta, queria que vocês refletissem um pouco sobre o que essas inovações têm em comum. Uma raquete de tênis, uma bicicleta e o Wi-Fi. Quando a gente pensa em inovação, a gente sempre pensa em grandes empresas, grandes escritórios, departamentos de P&D e tecnologia. Ou a gente pensa naqueles inventores malucos, assim, em casa, fazendo vários experimentos. Mas, nesse caso, o que essas inovações têm em comum é que todas elas foram criadas por usuários. Pessoas que tinham problemas reais e que utilizaram a criatividade para resolver esses problemas. Então, a raquete de tênis, a bicicleta e o Wi-Fi são frutos de inovações pensadas por pessoas que tinham problemas e se empenharam em criar novas ideias, novos produtos para solucionar essas dores. Então, quando a gente fala de inovação aberta, a gente está falando de valor criado pelas pessoas. E com as pessoas também. É sobre fazer junto. É sobre trazer o usuário para o centro desse desenvolvimento e, a partir daí, criar valor. Tem um termo muito legal de um pesquisador, que é um cara que é a autoridade mundial sobre inovação e criatividade, que é esse termo, que é a criatividade colaborativa. O que isso significa? Significa juntar um monte de gente para utilizar a imaginação para solucionar problemas. Então, ele fala muito sobre essa questão de que hoje a gente é o que a gente compartilha, principalmente no contexto de rede, em que todo mundo está hiperconectado. Então, a gente tem muito que pensar em como a gente pode conectar com pessoas e ideias diferentes para criar novas soluções, novos serviços, novos produtos que podem ajudar o mundo. Então, ele fala muito sobre essa questão da inovação em massa. Bom, um dos temas da Campus Pares desse ano é a Revolução 4.0. Quando a gente pensa em sistemas complexos, que hoje a gente vive em sistemas muito complexos, e ecossistemas também, a gente tem uma visão que foi pensada lá em 64, pelo Barã, que tem muito a ver também, o pessoal de rede já deve conhecer bem essas imagens, em que a gente tem sistemas centralizados, descentralizados e distribuídos. Mas o Caio Vassão, que é um professor da USP, ele fez uma revisão dessa classificação de ecossistemas e incluiu mais dois. Em que a gente tem ali os sistemas saturados, em que são pessoas se conectando de diversas fontes, de diversas formas e sistemas também que se conectam por propósito. Então, a gente tem que pensar que tudo que a gente pensa em inovação hoje, a gente tem que considerar que a gente está inseridos em sistemas e ecossistemas complexos. E que não adianta a gente querer simplificar as coisas. A vida é complexa e tudo bem, a gente tem que aceitar essa complexidade e saber navegar por ela. Bom, então como que nesse contexto de sistemas complexos, criatividade, inovação, como que a gente pode transformar a educação no Brasil utilizando essas potencialidades? Bom, a gente está muito acostumado a usar o nosso lado esquerdo do cérebro, que é o lado mais racional. A gente sempre pensa, quando a gente tem um problema para resolver, a gente já pensa na solução, a gente usa a lógica e resolve tudo. Um pensamento bem cartesiano. Mas isso não é suficiente para resolver os problemas do mundo hoje. Os problemas estão cada vez mais complexos. E só a razão não vai ajudar a gente. A gente precisa se valer da criatividade, do nosso potencial criativo. Que desde a escola, infelizmente, a gente é podado em ser criativo. A gente nunca é incentivado a ser criativo. Vou até perguntar, quem aqui se considera criativo? Levanta a mão. Tem um pessoal, mas pouco. Todo mundo tem o potencial de ser criativo. A criatividade é um processo que a gente pode treinar e pode sempre aprimorar. Então, não foi à toa que vocês estão aí cheios de cadernetinhas na cadeira de vocês. A gente vai fazer um teste agora de criatividade. Eu vou pedir para que todo mundo abra a cadernetinha, por favor. Pegue a caneta. E vocês vão fazer um teste que um professor lá de Stanford, de criatividade, fazia muito com os alunos dele. Você vai pegar a caneta, você vai escolher uma pessoa que está do seu lado. E você vai ter que desenhar essa pessoa. Fazer um desenho dela. Simples. Mas vocês vão ter só 30 segundos para fazer isso. Esperem eu falar já para a gente começar todo mundo junto. Todo mundo está pronto? Vendo que o pessoal ainda está pegando. Não vale pensar no desenho. É rápido. É 30 segundos. Vamos lá, então. 30 segundos. Valendo. Desenhe a pessoa do que está do seu lado. Acabou o tempo. É. E aí? Como é que foi a experiência? Eu estou vendo um monte de gente rindo. Ah, legal. Normalmente, eu adoro fazer essa experiência, porque normalmente a reação é sempre a mesma. Ou as pessoas ficam muito envergonhadas com o desenho delas. Alguém aqui está envergonhado com o seu desenho? Tem uma galera que está envergonhada ou pede desculpa para a pessoa que está do lado. É sempre essa reação. Por que será que a gente se sente tão pressionado a fazer uma coisa perfeita e sente tão mal com esse julgamento? Porque a gente é atolido, desde muito cedo, do nosso lado criativo. Então, a gente tem muito medo desse julgamento da pessoa. Por isso que a gente, muitas vezes, não compartilha as ideias inovadoras que a gente tem. Por causa do medo de julgamento. Então, a gente deixa passar muitas oportunidades de inovação pelo medo, pela insegurança. E isso é um ponto que a gente tenta mudar quando a gente trabalha criatividade colaborativa. A gente abraça esse medo, a gente aceita essa vulnerabilidade e trabalha com isso para gerar inovação. Então, tem uma frase muito legal da Brené Brown, que eu recomendo muito. Ela tem muitos livros, é uma pesquisadora que fala sobre vulnerabilidade, sobre coragem. E sobre essa coragem de ser imperfeito. Porque a gente precisa dessa coragem de errar. E ela fala que, bom, muita gente fala sobre a receita do sucesso. Ela está falando aqui da receita do fracasso. Que é justamente quando a vergonha se transforma em medo. Quando esse medo conduz a aversão ao risco. E a aversão ao risco aniquila inovação. Então, a gente tem que abraçar a complexidade, o risco, a incerteza para poder inovar. Então, como que a gente recupera essa confiança criativa na prática? Como que a gente pode fazer isso em projetos para poder inovar de uma maneira para gerar valor para as pessoas? Não só para as pessoas, mas com as pessoas também. Então, agora a gente vai compartilhar uma experiência da iniciativa PPGs. Que a gente está construindo na RNP, em conjunto com a CAPES, desde 2017. Bom, o desafio dessa iniciativa era criar serviços e soluções digitais que facilitassem o dia a dia do pesquisador brasileiro. Por que o pesquisador? Primeiro, porque é o público da RNP e da CAPES. E porque a gente entende que o pesquisador brasileiro, ele tem que amar muito o que faz. Porque todas as condições são aversas a você fazer pesquisa no Brasil. Então, a gente quer ajudar esse pesquisador criando soluções que possam facilitar o dia a dia dele. Só que esse é um desafio muito grande. Se a gente pensa aqui na evolução da nossa área de trabalho, tudo foi passando com o longo do tempo para o computador. Tudo virou um ícone. E a gente já tem vários ícones. Então, como você cria novos serviços e soluções que são relevantes e que você esteja no dia a dia do pesquisador, sendo que a gente tem concorrentes enormes. Google, Skype, enfim. As pessoas já usam muitas coisas. Então, como ser relevante nesse contexto de transformação digital? Bom, só tem um jeito para isso. Ou seja, é colocando o usuário no centro do nosso desenvolvimento, é entendendo as dores das pessoas, é sabendo o que elas precisam, porque só a partir daí é que a gente consegue gerar valor. E foi isso que a gente fez. A gente utilizou o design thinking para entender melhor quem é o pesquisador brasileiro, quais são as dores dele, o que ele come, onde vive. Mais ou menos isso, para tentar entender como que a gente poderia criar esses serviços digitais para facilitar o dia a dia dele. Só que a gente tem falado muito sobre design thinking, virou meio que modinha. Isso é bom, porque a gente gosta de disseminar essa forma de pensar. Mas a gente tem que ter cuidado com, enfim, o que aparece por aí. Porque design thinking não é sobre uma metodologia. Não é sobre processo. Não é sobre ferramenta. É sobre fazer. E sobre fazer com intenção. Saber exatamente por que você está fazendo aquilo, para quem você está fazendo aquilo e com quem você está fazendo. Então, a gente começou um projeto piloto, na iniciativa, com seis programas de pós-graduação do Brasil, que são hoje mais de 5 mil programas. A gente não conseguiria começar esse projeto com todos. Então, a gente selecionou alguns de áreas diversas. Então, a gente vai desde economia até computação, sociologia, geografia. A ideia era entender, mapear esse pesquisador brasileiro. Será que as necessidades eram tão diferentes assim, apesar das diferenças de área? Ou será que, enfim, eles são mais parecidos do que a gente pensava? Então, a gente selecionou esses pilotos de forma diversa, propositalmente. E como que foi esse processo? A gente não vai focar muito aqui nessa palestra, falar sobre ferramenta. Acho que tem muita palestra e workshop aqui na campus falando sobre isso, como aplicar o design thinking. A gente vai focar mais no que a gente aprendeu com isso. Esses aprendizados que são interessantes da gente compartilhar com vocês. Então, o primeiro passo, né? Parte sempre da empatia, de entender o nosso usuário. Então, a gente fez entrevistas, sessões generativas. A gente foi lá passar o dia a dia mesmo com os pesquisadores, nos laboratórios, para ver como é que era isso, fazer pesquisa no Brasil, quais serviços eles utilizavam no dia a dia, como que era o dia a dia de pesquisa. E aí a gente aprendeu muita coisa com isso. A gente aprendeu que a gente precisa sempre fazer com intenção. A gente nunca pode esquecer por que a gente está fazendo isso. Porque qual que é o objetivo geral, o objetivo maior, que a gente está pensando em trabalhar esses serviços com a pós-graduação brasileira. A gente tem que explorar o contexto. Está todo mundo inserido em vários contextos diferentes. A gente não pode simplesmente assumir que isso não é importante. Então, a gente tem que mergulhar nesses contextos, entender o que eles significam e, enfim, aceitar essa complexidade. A gente também tem que desconstruir incerteza. A gente, no começo do projeto, a gente tinha certeza que as necessidades dos pesquisadores eram coisas muito tecnológicas. Big Data, Inteligência Artificial. Enfim, a gente tinha certeza que sairiam coisas assim. Quando a gente foi falar com eles, a gente viu que questões como infraestrutura de rede ainda eram um problema, apesar de ser muito básico. Problemas, por exemplo, para você fazer reserva em laboratório. Ainda é tudo muito manual. Então, são soluções que eram muito mais simples do que a gente achava. O que a gente sempre tenta achar é que a gente entende de todas as coisas. Mas o que a gente tem adotado, nosso mantra, é que nada é óbvio. A gente não pode achar que a gente sabe das coisas. A gente tem que conversar com as pessoas e entender, de fato, o que elas precisam. E a gente tem que gerar conexões humanas. É sobre pessoas, no final das contas. E a gente tem que abraçar esse fator humano, entender o que as pessoas precisam e construir futuros desejáveis a partir disso. Bom, depois desse momento inicial de entender o que os PPGs precisavam, a gente partiu para um momento de colaboração, de cocriar com os nossos usuários. E a gente fez isso por meio de design sprints. Então, a gente colocou todo mundo numa sala, CAPs, RNP, os pesquisadores. Então, tinha coordenadores, alunos, uma galera toda, gestores de TI, para pensar nesses serviços para a pós-graduação. Foi um momento também de muita troca, foi muito rico para todo mundo, mas um aprendizado muito grande que a gente teve é que a gente precisa aprender a priorizar. A gente fez duas sessões de design sprint e a gente saiu com dez ideias. A gente começou a implementar quatro, o que já foi muito ousado, porque a gente nunca tinha implementado nenhum processo utilizando design thinking e outras metodologias também mais ágeis para fazer dessa forma. Era muito novo para a gente. E a gente já pegou quatro projetos de cara. Então, isso não deu muito certo. Então, realmente, a gente tem que saber priorizar, tem que escolher ali um caminho, porque quando a gente trabalha com quick wins, com resultados rápidos, a gente consegue escalar isso e hackear o processo também. A partir do momento que você entende esse processo, domina essas abordagens, você consegue hackear e fazer coisas novas. Então, começar pequeno. Principalmente em organizações que não utilizam essas abordagens. É muito interessante começar pequeno, porque aí você tem mais abertura para errar, para experimentar. E isso é um ponto bem importante. Focar na maior dor do usuário. Isso é um processo muito difícil de ser feito. Entender realmente qual é a maior dor que ele tem. Porque a gente não vai conseguir resolver todos os problemas da pós-graduação do Brasil. Não é esse o objetivo. Então, a gente tem que entender quais são as dores que a gente consegue atacar com os recursos que a gente tem e também com a tecnologia que a gente tem. E manter o engajamento. Como a gente estava falando com seis programas de pós-graduação, às vezes era meio complicado, porque é muita gente envolvida. Então, você conseguir manter esse engajamento, a colaboração tem disso também. É muito bom, mas você tem que também conseguir manter as pessoas engajadas e alinhadas durante o processo. E experimentar. Experimentar sempre. Aprender com o nosso usuário. A gente pensa muito, quando a gente fala em experimentação, que é uma coisa assim, ah, a gente pode errar. Mas não é errar por errar. A gente tem que aprender com o nosso erro. Senão, vai ser só um erro. Então, é exatamente isso. É experimentar a todo momento. Não é fazer experimentação só na parte de prototipagem. É fazer experimentação sempre. É errar rápido e barato. Não adianta também errar rápido e gastar muito dinheiro com isso. Então, a gente precisa realmente errar barato também. Isso é importante. Desapegar das ideias. Porque, às vezes, a gente começa ali, né? Desenvolver uma coisa. Ah, mas isso parece tão interessante. Eu acho que é isso que o pesquisador vai querer. Mas a gente tem que desapegar. Porque nem sempre é o que a gente imagina que vai ser é o que o usuário precisa. Então, a gente precisa saber desapegar e se adaptar a esses diversos cenários. E validar com o usuário sempre. Todo momento que a gente tiver a oportunidade. E não é, tipo, esperar um tempo específico. Ah, tem uma parte do projeto que a gente vai fazer teste com o usuário. Não. Mantenha ali um grupo. A gente fez isso. A gente manteve um grupo de usuários em que a gente estava sempre em contato. Então, quando a gente precisava fazer algum tipo de validação, a gente recorria a eles para ficar mais fácil esse processo. E no desenvolvimento dessas soluções, a gente utilizou também outras abordagens. A gente utilizou Lean, Agile. Isso foi muito importante para a gente realmente introjetar esse mindset de errar rápido, de experimentar, de colocar as pessoas no centro da solução. Realmente, isso foi bem importante. Bom, se vocês quiserem saber mais sobre a iniciativa, a gente tem um site, iniciativappgs.rnp.br. Lá tem todas as informações, todo o passo a passo que a gente utilizou para, enfim, pensar nesses serviços. E também a gente tem vários depoimentos. A gente queria trazer um vídeo aqui, mas a gente ficou meio preocupado, enfim, de não dar muito tempo. Mas lá tem vários depoimentos de pessoas que participaram com a gente, falando como foi esse processo para elas. Enfim, eu acho que vale a pena dar uma conferida. Tá, e aí? Legal, design thinking, super moderno e tal. Mas e o resultado disso? Porque não adianta nada a gente pensar em inovação se não tiver resultado. Inovação é sobre gerar resultado também. Não necessariamente dinheiro novo, porque no caso a gente está falando aqui de serviços voltados para a educação. Mas tem que gerar algum impacto. Então, quais foram os resultados de todo esse processo que a gente fez de inovação aberta com os programas de pós-graduação? Bom, a gente saiu com quatro soluções para facilitar o dia a dia do pesquisador. O primeiro deles é o Nas Nuvens, que é o conceito de nuvem da RNP. A ideia é a gente integrar vários serviços que facilitam o dia a dia do pesquisador em um só lugar. não só os serviços da RNP, porque, assim, além desses serviços que a gente cocriou na iniciativa, a gente tem mais uns 26. Vale a pena dar uma olhada também. Se vocês colocarem no site da RNP, vocês vão ver, são serviços que são gratuitos para os pesquisadores. Então, vale a pena dar uma olhada. Então, assim, a gente já tem muita coisa. Como que a gente coloca tudo isso num lugar só e disponibiliza para o pesquisador? Então, essa é a ideia do Nas Nuvens. E isso, lembrando que eu falei sobre a dor, entender a dor principal do usuário. Uma das principais dores que a gente ouviu para os PPGs era a falta de integração de ferramentas. Eles usavam várias ferramentas para fazer pesquisa, mas elas estão em lugares separados. Isso dificulta. Então, tê-las num lugar só é interessante. É uma proposta de valor que agrega muito valor, de fato, para eles. E a ideia é que a gente usa essa plataforma não só para o serviço da RNP, mas também de parceiros, como o Google, o Microsoft, e também oferecer de forma gratuita softwares que são utilizados na pesquisa, como o R, o MATLAB, que são softwares caros de serem adquiridos. A gente ouviu dos pesquisadores que muitas vezes eles tiravam dinheiro do próprio bolso para adquirir esses softwares. Isso não é uma coisa que acontece bem frequentemente. Então, a ideia é ter essa plataforma para poder disponibilizar isso para o pesquisador brasileiro. E a gente também criou uma nova funcionalidade nos serviços de conferência web da RNP. A RNP já possui um serviço para a realização de conferências remotas, mas a gente criou uma funcionalidade específica para a realização de bancas remotas. Por que isso? E voltando de novo na dor. Uma das principais questões que a gente entendeu também que era um ponto de necessidade dos PPGs era a questão de trazer convidados para bancas. É sempre muito caro, custoso, e às vezes era difícil fazer isso. E as soluções de vídeo colaboração que existem hoje, como Skype, enfim, outras, não atendem muito bem a questão de vídeo e áudio. Então, a ideia foi desenvolver uma plataforma segura em que você tem possibilidade de gravar a banca, você tem uma boa qualidade de vídeo, de gravação, para conduzir essas bancas de forma remota, com qualidade. Isso, gente, reduz investimento. Então, realmente, os custos que você tem de levar um convidado para a banca, com uma solução dessa, você pode diminuir. Então, isso gera um impacto direto no orçamento disponível dos PPGs. E, além de bancas, também, essa ferramenta é interessante para fazer workshops, reuniões, enfim, várias possibilidades. Essas duas soluções estão sendo, são desenvolvidas pela RNP. Então, internamente, a gente tem uma área responsável por desenvolver isso, mas, durante a iniciativa, a gente se deparou com duas surpresas muito interessantes, que deram um gás novo para a gente na iniciativa também. E aí, eu vou chamar o Manuel para contar um pouquinho dessa história. Obrigado, Carol. Bom, então, aqui mais uma tela do encontro remoto, que a Carol estava apresentando, e a gente já teve também alguma divulgação dele lá na Universidade Federal de Uberlândia, no site deles. As universidades têm sido muito parceiras nesse processo. Mas, então, por que a CAPES entrou nesse processo todo? A CAPES é uma agência governamental, ela é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, que está, há 67 anos, cumprindo o seu papel de capacitar pessoal de nível superior. CAPES significa Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Então, quando a CAPES começou, que foi criada pelo professor Anísio Teixeira, nossa primeira ação era dar bolsa para os estudantes, tanto no Brasil, depois no exterior, para eles poderem fazer seus mestrados e doutorados, porque o Brasil tinha muito poucos mestres e doutores naquela época. Pela década de 70, a CAPES viu que isso não bastava, não era suficiente, não bastava você dar bolsas, você tinha que avaliar como que esses programas estavam se estabelecendo. Então, a CAPES começou com o seu papel de avaliação. Então, a CAPES hoje é responsável por avaliar todos os programas de pós-graduação do Brasil e entre... Estrito Censo, então, entre cursos de mestrado e doutorado, nós temos mais de 5.600 cursos no Brasil todo, em todas as regiões, todos os estados. E a CAPES continua esse processo. Ela veio com essa ideia de formar pessoas com qualidades. Com a evolução tecnológica, uma outra ação da CAPES que apareceu foi a tecnologia da informação. No começo, por exemplo, para receber uma bolsa, a gente tem lá do documentos históricos, a pessoa tinha que preencher um papel, encaminhar para a CAPES, demorava a ouvir a carta, enfim. E a avaliação era feita toda no papel. Hoje, nós temos sistemas informatizados, tudo é pela internet, a própria avaliação é feita com painéis de indicadores, sistemas de informação. Também começou a dar prêmios. Então, vamos premiar as melhores iniciativas, as melhores teses, ou trabalhos em outras áreas. A CAPES teve, por exemplo, um prêmio com a Natura de biodiversidade. E, nos últimos dez anos, também, a CAPES entendeu que seria importante formar, mas entrando mais também no aspecto da graduação. Então, foi para formar professores para a educação básica e também na educação à distância, no Sistema Universidade Aberta do Brasil, incorporando toda essa questão da tecnologia, permitindo que pessoas façam seus cursos de graduação e pós-graduação, estrito-senso, em todo o Brasil. Bom, então, a CAPES tinha todos esses desafios, todas essas ações, mas, mesmo assim, a gente continuava recebendo demandas, críticas, sugestões da comunidade científica em o que a gente deveria fazer ou como a gente poderia fazer melhor. Então, a gente ficava com essa questão. Bom, a gente está fazendo o nosso papel, mas, mesmo assim, tem um gap entre o que a gente faz ou como a gente faz e o que a sociedade científica, a comunidade, demanda da gente. como o nosso modelo no Brasil, governamental e cultural, é sempre baseado no que o que o governo pode fazer pela gente, então, a gente pensou o seguinte, bom, a gente não está ouvindo de forma adequada o que a sociedade está nos colocando. Então, no caso, a gente falou, bom, já que a gente não está ouvindo, a gente tem que construir uma forma de ouvi-los. No caso aqui, uma porta, não é uma porta para bater na cara de quem vem falar com a gente e falar assim, não, a gente não quer te ouvir ou nada disso. Seria uma forma estruturada de ouvir essa demanda. No meu caso, especificamente, eu trabalho na diretoria de avaliação. Então, assim, como nós podemos ouvir os programas de pós-graduação, os pesquisadores, de forma estruturada, para melhorar os nossos processos e ajudá-los na pesquisa, ciência, tecnologia e educação do Brasil? Porque o que tem que ficar muito claro, e eu acho que é muito claro aqui para todos vocês, é que a Universidade Pública do Brasil não tem só o papel de ensino, ela tem o tripé, ensino, pesquisa e extensão. No nosso caso, da CAPES, a gente verifica a questão do ensino e da pesquisa aplicada a pós-graduação. Então, bom, a gente precisava construir essa forma estruturada de ouvir. Como fazer isso? Com a parceria, com a parceria com a RNP e com as universidades. Eu acho que uma grande questão que é colocada aqui na Campus Par, e hoje mesmo eu estava ali com o meu filho participando de um desafio de robôs, é a questão da parceria. Nada na vida a gente constrói sem parceria. Aqui tem um grande amigo meu, que é professor da NB, o Antônio, que a gente fez graduação junto, e isso eu aprendi na graduação, quando eu fiz engenharia mecatrônica. Nada você consegue na vida sem parceria. A gente tinha que virar à noite, estudar muito, fazer as provas de cálculo, tudo, um saber um pouco mais da disciplina, outro menos, e essa parceria permitiu que a gente fosse evoluindo. Então, nada na vida é feito sem parceria. A parceria é muito importante. E também, nada na vida é feito sem escutar. Eu lembro também que, em 2016, eu estava fazendo uma apresentação em Santa Catarina, em Florianópolis, e falei que a gente estava muito disposto a ouvir a demanda das universidades. E uma professora da comunicação da USP me abordou depois e falou assim, Manoel, eu gostei muito da sua fala, eu vejo que você realmente tem essa predisposição em ouvir. Inclusive, ouviu o barulho do carro quando passa aqui em cima uma moto. Mas vocês têm que pensar isso de forma estruturada. Então, nessa parceria, nos permitiu ouvir de forma estruturada as instituições. Então, além das duas soluções que a Carol apresentou, a gente, vamos dizer, é que a gente ousou um pouco mais. Além das duas iniciativas cocriadas junto com as instituições e construídas pela equipe de desenvolvimento da RNP, a gente resolveu, nas outras duas, envolver outras instituições que já tinham conhecimento instalado para trabalhar com a gente. Porque o que a gente entende é o conhecimento está disperso por todos os locais, todos os lugares. E, no caso das universidades, são nossa grande referência como construção do conhecimento no país. Então, nós procuramos a Unicamp, que já tinha um projeto de solidariedade. Na verdade, a Unicamp nos procurou, desculpa, nos procurou e nós procuramos ela ao mesmo tempo, para construir esse sistema que chama Solidariedade à Pesquisa, que já está funcionando em produção, já está funcionando na Unicamp. Então, esse sistema, qual é o objetivo? Compartilhar recursos de pesquisa, insumos, infraestrutura. Então, por exemplo, se um laboratório tem um reagente sobrando, pode ser que tenha outro laboratório precisando. E aí, eles podem compartilhar esse recurso e permitir que a pesquisa continue. Eu também lembro da minha graduação, quando a gente ia fazer nossos trabalhos e nossos experimentos de eletrônica, que o técnico do laboratório me dava assim, falou assim, Manoel, você só tem esse diodo. Se você queimar esse diodo, você não tem outro para realizar seu trabalho. Então, o Solidariedade é isso. Vamos trocar, vamos compartilhar. A gente vê universidades que, às vezes, perdem. Ou tem um laboratório, uma universidade do lado, um laboratório que pode compartilhar. Então, a ideia é essa. E, como uma grátis surpresa para a gente, a Folha de São Paulo já fez uma divulgação sobre isso, já está trabalhando, mesmo a gente ainda estando nesse piloto da Unicamp, e agora a gente vai partir para outras instituições. Então, a gente vê que é uma demanda da sociedade, realmente. O nosso outro projeto tem a ver com o nosso cerne lá da Diretoria de Avaliação. Então, a Diretoria de Avaliação, o nosso grande trabalho é realizar as avaliações periódicas dos programas de pós-graduação Estrito Censo. Então, nós temos agora uma avaliação a cada quatro anos, por isso que é chamada de avaliação quadrienal, e nós temos nosso sistema de tecnologia de formação chamada Plataforma Sucupira. Ela tem todos esses módulos, sendo que, vamos dizer assim, de onde ela começou, o principal deles é o Coleta Capes, porque o Coleta recebe anualmente os dados de todos os nossos programas de pós-graduação. Então, são dados dos nossos mais de 350 mil discentes, mais de 100 mil docentes, e das suas produções correlatas. Como eu disse, a pesquisa no Brasil é muito vinculada ao ensino. Então, nós tivemos, por exemplo, no último quadriênio, mais de 3,8 milhões de produções intelectuais. Artigos em periódicos, livros, apresentação de trabalhos, patentes, produtos técnicos. Então, nós trabalhamos com um grande volume de dados para poder disponibilizar a avaliação. Então, a gente recebe esses dados dos programas de pós-graduação, enviado pelos coordenadores dos programas, é homologado pelos pró-reitores. Depois, a gente faz um trabalho de validação, consolidação e disponibilização para as áreas, para as 49 áreas de avaliação, realizarem a avaliação. Então, ótimo. Nós recebemos todos esses dados, mas a gente apresentava eles de forma de uma lista no sistema. E a gente, estudando questões de neurociência, neuropsicologia, psicologia, a gente sabe que as pessoas têm 3 formas de aprender, ou de visualizar, ou de ter experiências com algum assunto. 40% das pessoas é da forma visual. Os outros 40% são da forma auditiva. E as outras, cerca de 20%, são cinética. Quer dizer, elas aprendem de várias formas. Então, se a gente só apresentava uma lista com dados e números, a gente não estava atendendo a como as pessoas enxergam as coisas, como as pessoas aprendem com a informação. Então, bem diante disso, a gente desenvolveu a nossa quarta solução, que é o Sucupira Painéis, que apresenta dashboards, painéis de indicadores gráficos, sobre os programas. Então, aqui, ele já está em produção, vocês já podem entrar lá na página da plataforma Sucupira e acessar dados estatísticos, painéis de indicadores. Então, ele vai apresentar uma página do programa com dados sobre aquele programa, dados consolidados, visualmente. Além disso, ele também tem uma forma de busca. Porque o que acontecia muito, nós recebíamos muitas demandas sobre o que tem de pesquisa no Brasil sobre zika? Qual é a pesquisa no Brasil sobre grafeno? Nós temos esses dados, a partir de áreas de concentração, linhas de pesquisa, produção do programa. Mas a gente não apresentava isso. Então, hoje, o Sucupira Painéis permite, de uma forma ainda nova, a gente está englobando conhecimentos de inteligência artificial, trazer esses resultados. Esse é um primeiro momento que a gente está trabalhando. Só que ótimo, a gente está apresentando os dados de forma gráfica perfeita. Resolvemos o problema? Não. Quando nós começamos a apresentar os dados de forma diferente, verificamos que muitos dados, que os programas informam de forma manual, como são muitos dados, há uma dificuldade em ter, às vezes, a curácia desses dados. E aí, pelo nosso fluxo de dados, quando chega nas áreas de avaliação, nas comissões diárias, muitas vezes, tem dificuldade de verificar a veracidade ou a curácia desses dados. A gente falou, bom, então, o nosso problema não está resolvido. Precisamos avançar mais nisso. Como fazer isso? A gente sabe, e vendo todos os nossos dados, que hoje a gente vive num mundo conectado. Então, não adianta a gente ter big data, que nem a gente trabalha. A gente tem que ter smart data. Eles têm que estar conectados, fazerem sentido para quem está recebendo. Hoje, não adianta. A gente tem a internet com bilhões, trilhões de dados, estruturados, não estruturados, mas que, muitas vezes, não fazem sentido. Então, a gente precisa fazer esse dado ter sentido. Precisamos mudar a forma que a gente leva esses dados, no nosso caso, para as nossas áreas de avaliação, para permitir que a avaliação seja mais precisa. Ou para que eles não tenham tanto trabalho, analisando o dado em si, mas trabalhando na qualidade. Isso fez com que a gente pensasse, fizesse, fazia assim, bom, como fazer isso de novo? A Carol tem uma apresentação dela, que ela fala em mudança de mindset. E até cita uma frase do Einstein, que é, se eu tivesse 100 minutos para pensar em alguma coisa, eu gastaria 95% do meu tempo pensando na pergunta. Então, assim, como fazer isso? Isso exigiu da gente uma mudança de paradigma. Novamente, como fazer? Vamos tentar mais? Vamos tentar diferente? Vamos. E aí surgiu a ideia do desafio iniciativa dos PPGs, que é uma forma da gente envolver toda a comunidade científica, e não só, também a comunidade, mas, enfim, estudantes, alunos, desenvolvedores amadores de tecnologia de informação, quer dizer, qualquer um que queira nos ajudar, então não só a gente está cocriando ou está buscando as universidades para desenvolver, mas sim a gente está fazendo um conceito de inovação aberta na prática. Vamos chamar quem tem o conhecimento, quem quer que seja ele, para nos ajudar, para melhorar o governo, para participar diretamente desse processo. Isso talvez seja um dos grandes pontos da cidadania, as pessoas, o cidadão participando diretamente no processo. E aí, como é que isso vai ser aplicado? A gente tem, assim como as revistas têm o ISSN, que é um código que a gente já consegue validar, todos os livros têm o ISBN, que é o International Standard Book Number. Todo livro tem um códigozinho de três dígitos. Então, a gente precisa desse código validado, para que quando o programa insira a informação na sucupira desse código, recupere lá o título, o nome do autor, o ano. Então, a gente está fazendo esse desafio para que qualquer pessoa traga para a gente uma solução que funcione. E a nossa ideia é, a solução colocada em primeiro lugar vai ser aplicada esse ano no nosso sistema. Então, a solução vai trabalhar para melhorar a qualidade dos dados dos livros que a gente recebe nos programas de pós-graduação. Bom, essa última iniciativa que o Manuel citou, o sucupira painéis, foi desenvolvida por uma startup, lá da UFPEL, de Pelotas. Então, foi muito isso que moveu a gente. Poxa, deu muito certo fazer com a Unicampo, deu muito certo fazer com essa startup lá de Pelotas. Vamos continuar nessa pegada da inovação aberta. E aí vem, realmente, o objetivo do desafio. Como que a gente pode utilizar a tecnologia da informação para melhorar a avaliação e a classificação da produção intelectual brasileira. E aí, o nosso objetivo específico, como o Manuel já bem disse, é premiar soluções que permitam essa importação dos dados ISBN para a plataforma sucupira. Basicamente isso. Precisa ser uma solução específica para o sucupira? Não, a gente não quer, inclusive, que seja. A gente quer que essa solução seja usada em outros sistemas da CAPES também. Então, por exemplo, a gente percebeu já que, muitas vezes, os programas de pós-graduação têm soluções caseiras para facilitar o dia a dia de trabalho ali. Então, imagino que já devam existir soluções feitas pela comunidade para solucionar problemas de importação de dados e para facilitar esse preenchimento da plataforma sucupira. Então, isso é muito importante reforçar. Não é uma solução específica para o sucupira, mas tem que funcionar, claro, para o sucupira. Premiação. A gente vai premiar as três melhores soluções. O primeiro lugar vai ganhar 15 mil, o segundo lugar 3 mil e o terceiro lugar 2 mil. A gente pode dar as três premiações, como pode dar só uma ou como pode dar nenhuma. Vai depender do que vier, porque a gente vai ter um processo de seleção e avaliação dessas propostas. E quem pode participar? Como o Manuel já disse, qualquer pessoa. Pessoas físicas, equipes, empresas. A gente não está limitando realmente essa participação. Todas as informações do regulamento, inscrições, como que precisa ser feita, o que a gente espera da solução, os requisitos técnicos, vocês podem encontrar no site do desafio, desafioppgs.rnp.br. As inscrições vão até dia 5 de agosto. A gente também está realizando alguns webinars de imersão do desafio, para explicar um pouco mais o que é isso, porque a gente sabe que é complexo. E para tirar dúvidas também das pessoas, a gente vai ter um próximo agora, se eu não me engano, em agosto ou julho? Acho que julho a gente ainda tem mais um. Então, a gente vai disponibilizar também esses vídeos no site para vocês. E, claro, a gente também está aqui na Campus Pario para divulgar esse desafio, para convidar vocês a participarem. Então, a gente tem uma ação no nosso stand voltada para o desafio. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem entender um pouco mais como que funciona, o que precisa ser feito para participar, passem lá, que a gente está com pessoas que podem explicar para vocês todas as questões técnicas. Amanhã também a gente vai fazer uma palestra sobre a aplicação dos princípios FERN nos dados da pós-graduação. O Manuel vai falar um pouquinho também do que a gente espera dessa solução para o desafio. E também convido vocês para duas sessões de design doing que a gente está fazendo sobre a iniciativa PPGs. Agora a gente já criou os serviços, a gente precisa da ajuda de vocês para saber como divulgar, como fazer esse serviço chegar até vocês. Então, passem lá, a gente vai ter sessões de cocriação. A ideia realmente desse nosso espaço é ter um espaço de cocriação com os campuseiros. Então, passem lá, tem muita coisa legal rolando, tem muita palestra técnica também, para o pessoal que gosta. Enfim, o convite fica aberto. E é isso. Muito obrigada. Se tiverem alguma dúvida, meu e-mail está aí. Manuel? Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, gente. 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 Obrigado, gente.